Vamos retomar a entrevista de Jair Bolsonaro, que tem um capítulo interessante ali sobre Michel Temer, né? Quando ele foi perguntado lá, seria um bom nome, o nome de Michel Temer seria um bom nome para o senhor? Aí ele diz, não sei, não falo sobre muito esse assunto, não descarto conversar com ninguém. Aí ele até fala para o jornalista, até com você. Eu não sei, ele é um garantista, ele é um ex-presidente. O impeachment de Dilma, né? Abriu uma brecha para eu me candidatar. Não existe impeachment sem vice. Aí assim, aí perguntam, mas o senhor, aí ele pergunta se reconhece alguma coisa. E aí fica esse clima aí, de repente, de Michel Temer poder ser o vice de Jair Bolsonaro. E é claro que a nossa rainha, rápida como sempre, já foi lá ligar para o Michel Temer. E aí, muito bom, o abre da coluna da Mônica é o seguinte. O ex-presidente Michel Temer atendeu o celular de forma divertida na manhã de hoje, essa quinta-feira. Você vota em mim para vice-presidente? Perguntou ele antes mesmo de dar um bom dia ou falar alô, né? Foi assim que ele abriu a conversa com a Mônica Bergamo quando ela ligou para o celular dele agora cedo, depois dessa fala de Bolsonaro. E aí ele disse, não, né? Ele fala, não, tô na política, já saí da vida pública. E aí esses rumores de que ele poderia concorrer ao cargo numa chapa com Bolsonaro surgiram nessa semana, em um blog. E aí depois cresceram, depois do que o Bolsonaro deu essa entrevista. Esses bastidores. Aí ele disse, eu tenho certeza de que Trump gostaria... Não, ele tá aqui a fala do Bolsonaro, né? O ex-presidente diz que não pretende disputar o cargo de vice, nem qualquer outro. E aí ele fala com todas as letras a Mônica Bergamo, eu saí da vida pública. Já fiz o que tinha que fazer ao longo de 32 anos, disse ele, e não vou voltar para a vida pública. É o que disse Michel Temer. Ele tá mergulhado na vida pública nessa camuta, de verdade, né? Não tem nenhum cargo, mas absolutamente mergulhado na vida pública. E aí ele responde dessa maneira, que não vai ser vice de Bolsonaro e que já fez tudo o que tinha que fazer na política, sacamoto. Fabíola, ainda deve também pesar na memória do ex-presidente Michel Temer, a lembrança das prisões que ele sofreu na Operação Descontaminação, que era um desmembramento da Lava Jato, pelas mãos do Marcelo Bretas. Vamos lembrar que o Temer acabou sendo preso por conta disso. E contra ele pesam muitas coisas. Durante o mandato do Temer, o mandato pós impeachment da Dilma, na qual ele foi acusado, inclusive, de ajudar a tramar e participar desse processo, ele saiu com uma popularidade menor do que o rodapé, né? O presidente Temer é sempre muito educado, sempre muito cordato, atende muito bem a gente da imprensa e conversa muito bem, tenta apaziguar ali, ali. Ele é um apaziguador, né? Tudo só que o mandato dele, ele saiu com baixíssima popularidade, ele teve essa situação, foi preso, nomes do MDB também foram presos, né? Ele, na verdade, pra ele, acabou. Eu acho também, ele não se candidata mais, nem é deputado, nem é vereador, nem é síndico de condomínio, ele vai se candidatar mais. E pra que essa dor de cabeça? Na hora que ele se candidata a Fabiola, ele entra nos holofotes de novo, fica aquela coisa, né? E aí vai ter gente que vai continuar escarafunchando, vai acelerar processos, tudo. Então, isso aí vai chamar atenção. E pode acontecer novamente, ele, tudo que ele não quer. Pra ele, a situação atual, ele é ótimo. Ele acaba sendo um conciliere, né? Ele tá lá no ouvido do poder. Depois daquela barafunda de 7 de setembro de 2021, quando o Bolsonaro chamou a Alexandre de Moraes de canalha, ele fala, canária, Alexandre, canalha, né? Eu não vou mais seguir, eu não vou mais cumprir decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal, que é equivalente a um golpe, né, de Estado, não cumprir mais decisões judiciais na República. O Temer entrou no meio, foi usado por Bolsonaro, gosto de dizer essa expressão, foi usado por Bolsonaro pra tentar apaziguar a relação com o Supremo. Teve aquela cartinha, né, que ele mandou pro Latino Moraes, tudo mais. Então, ele é muito mais, digamos, útil nessa figura, apoiou a candidatura do Ricardo Nunes, apoiou, ou seja, apoiou a fazer aquela política. Ele tá na política, ele tá imerso até o pescoço na política, mas é bastidor. E eu acho que ele tá pensando na própria saúde, ô Fabiola, e na própria liberdade também, em se manter fora desses B.O.s, fora dos holofotes da política eleitoral. É, aí ele vai ficar de fora. Então, basicamente é, Temer para Bolsonaro, dois pontos, me inclua fora dessa. É, mas a gente sabe que muita água rola nesse meio do caminho, né, Josias? E é tão curioso um personagem como Michel Temer, que foi vice de Dilma Rousseff, agora estar aí entre os nomes que podem ser vice de Bolsonaro, caso ele possa voltar à presidência. Michel Temer nega, mas a gente sabe que tem sempre aí uma água para rolar, não sei. Como é que você vê aí essas conversas, essas articulações? É, o objetivo do Bolsonaro é muito claro, né, Fabiola? O Alexandre de Moraes é muito amigo do Michel Temer. Então, quando o Bolsonaro diz, olha, se eu fosse candidato, o Temer seria uma hipótese de vice, quando ele admite essa hipótese, ele está fazendo um aceno para o Alexandre de Moraes. olha como eu sou bonzinho, como eu sou contemporizador, posso colocar na vice um amigo seu. Quando o Sakamoto lembrou, o 7 de setembro de 2021, quando ele fez aquela lambança na Avenida Paulista, chamando o Alexandre de Moraes de Canalha, alguém recomendou a ele que procurasse o Temer, porque fechou o tempo do Bolsonaro com o Supremo, especialmente com o Alexandre de Moraes. E ele foi ao Temer, não por acaso, porque ele é amigo do Alexandre de Moraes, nomeou o Alexandre de Moraes ser o ministro da Justiça, e aí fizeram aquela carta, uma carta que apresentava uma ficção, que era um Bolsonaro moderado. E, quando foi ao Palácio do Planalto, para discutir os termos da carta com o Bolsonaro, o Temer fez uma ligação telefônica do Bolsonaro com o Alexandre de Moraes, os dois conversaram, parecia uma pacificação verdadeira, genuína. Depois, o Bolsonaro voltou a chutar o balde inúmeras vezes. E o Michel Temer é um político do tipo, é um político antigo, aqueles tecelões da política que articulam nos bastidores. O estilo dele é a antítese de tudo que é representado pelo Bolsonaro em termos de política. O Bolsonaro é de chutar o balde, o Temer é de costurar nos bastidores. Ele não seria vice do Bolsonaro, mas nem que o Bolsonaro fosse o mais favorito dos candidatos. Inclusive, depois que o Bolsonaro fez essa presepada com ele, simulou uma contemporização com o Alexandre de Moraes e depois voltou a chutar o balde, ele mantém um distanciamento protocolar. Mas o objetivo do Bolsonaro é muito nítido, é mostrar ao Alexandre de Moraes que, se ele alivia a situação, o Bolsonaro é capaz de moderar o seu comportamento. O que todos sabem, inclusive o Alexandre de Moraes, que não vai acontecer.